Olá pessoal, estou aqui para gravar um vídeo muito interessante Eu comprei recentemente um Moto G5 Plus Novo lançamento da Motorola, você pode ver que Aqui está tudo lacrado, o celular é novo Está aqui ó, Moto G5 Plus Tirei a película de fábrica normalmente Configurei o aparelho e tudo Mas logo na configuração inicial Já notei que tinha algo diferente na tela desse celular O que é que tinha diferente? Justamente isso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver Mais uma Consegue ver ali, uma mancha Na tela do celular Tá? Pelo vídeo aqui você não consegue ter muita noção Mas ela não é tão pequena, tá gente? Ela tem ali um tamanho considerável Aí eu fico pensando Meu Deus do céu Você compra um celular novo, novo Porque você quer algo de qualidade Algo de qualidade E de repente você se depara com esta situação Um celular novo, comprado na loja Com uma mancha na tela Difícil, né gente? Onde que está o controle de qualidade da Motorola? Onde está o controle de qualidade da Motorola? Permitir que um aparelho venha assim para o mercado Alguém diz Ah, você está exagerando Não estou exagerando Isso é sério Quem já trabalhou em empresas grandes Multinacionais Sabe do que eu estou falando Controle de qualidade Aí você compra um celular desse Às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar o aparelho Compra esse Na expectativa de usar De repente o celular vem manchado Alguém diz Usa sim Mas como que eu vou usar assim? Um celular caro Foi pago um valor pelo celular Para ter algo bom Agora eu vou ter que usar ele desse jeito Manchado Aí vai para a garantia Vai não sei para onde Até vir outro aparelho Ah, não Eu acho que é demais Eu acho que tinha que ter um pouco mais de respeito com o cliente Alguém pode dizer Você bateu o celular Onde que tem marca de batida aqui? Onde que tem um trincadinho? Alguma coisa que você quer? Não tem nada aqui, pessoal Então fica esse vídeo aí de alerta Alerta A Motorola, infelizmente Está deixando muito a desejar Muito Em questão de qualidade Eu fico triste Porque eu sou uma pessoa detalhista Eu estou mexendo o celular Eu estou olhando o aparelho inteiro Estou olhando, estou olhando Você ficar mexendo com o celular O tempo todo Você vai olhar lá em cima Se depara com a mancha Sendo que é algo novo Infelizmente está aí, né pessoal? Eu acho que tinha que ter um pouco mais de consideração Um pouco mais de respeito, né? O celular é muito bom Achei muito bonito o aparelho Muito bonito Quando eu olhava pelas fotos Eu achava que não era bonito Eu pensei que era feio Mas quando eu peguei na mão Realmente o aparelho muito bonito A qualidade da tela Eu achei melhor em relação A moto G4 O display diminuiu Então a densidade pixel aumentou Realmente o celular está muito bonito Mas uma mancha na tela Celular novo E agora Motorola Como é que fica isso? Onde está o controle de qualidade da Motorola? Fico aguardando a resposta aí Motorola Então